Os vulcões mais poderosos do mundo, os super-vulcões, que podem gerar catástrofes globais e extinção em massa com uma erupção, precisam de três coisas para causar esse estrago. A primeira é uma enorme câmara subterrânea horizontal com mais de 5 mil quilômetros cúbicos de tamanho. A segunda é um constante fornecimento de rochas derretidas carregadas de silício e oxigênio, que se fundem em moléculas de cadeia longa, criando um magma super-pegajoso que prende os gases acumulados que vão se formando logo abaixo. E a terceira é bastante tempo, para todo esse gás e magma atingir a pressão máxima e explodir. O super-vulcão de Yellowstone, por exemplo, só entra em erupção uma vez a cada 600 mil anos, e a última vez que isso aconteceu foi há pouco mais de 600 mil anos.